E aí pessoal, estamos aqui ainda na Marginal, dia 13 de agosto de 2014, são 10h30 da manhã, quarta-feira, aqui do meu lado do Sambódromo, estão vendo aquelas luminárias lá, aí que faz o desfile de escola de samba, estou na pista expressa, essa pista aqui é a pista expressa da Marginal Tietê, com três vias, os caminhões só podem permanecer no lado da direita, velocidade máxima de 70 por hora para caminhões, ali é a pista central e lá no canto é a pista local, são divididas por essas divisoras no meio aí, aqui é o arco da Sabesp, à esquerda, e esse canal de, que é o maior canal de bosta do mundo, no meio, que é o Rio Tietê, coisa que o ser humano estragou, isso aí diz que era muito limpinho, muito bonito há uns anos atrás, hoje está virado só no esforço, chega até, chega até tensa a água ali, grossa de tanto escoto e poluição, existe uma equipe que faz manutenção das laterais do Rio aí do canal, há um tempo atrás isso aí dava muita inundação, agora fizeram essas encostas do lado do Rio aí com o cimento, tem umas dragas que vivem tirando o assoreamento do Rio para poder fluir, senão começa a vir bosta aqui por cima da pista e plantaram muitas árvores de volta para fazer a clorofila, limpar um pouco o oxigênio e 97, 2000, 2000 e pouco isso aqui também não tinha essa pista expressa ali, essa pista do meio, foi alargando mais e está um pouco melhor, vamos ver para frente como é que fica, velocidade de veículo leve é 90, como eu já falei o caminhão é 70, tem cheio de radares, os caminhões só podem andar aqui na pista da esquerda, da direita, o carro do contrário leva múltiplo, aqui são, vai passando essas pontes, aqui é a ponte do Limão, elas frequentemente tem saída da expressa para local, da local para central, da central para a central para a expressa e assim sucessivamente, seria bom que se a expressa fosse direto né, daí não dava, deu aquele tempo, não daria tanto tanto, tipo quem pega lá em cima vai embora, aí tem muita gente que aqui, aqui congestiona, vai para lá, de lá vem para cá esse, essa marginal ela tem a seguinte, de manhã a tendência é congestionar sentido Castelo Branco, que é o sentido que eu estou indo e é óbvio que o pessoal que está vindo, né, para trabalhar, está vindo para o centro de São Paulo, e a tarde a tendência de congestionamento assistindo aí com o centro, que é o lado de lá, é o pessoal saindo da cidade, para ir para os bairros, vai para casa, então o horário de pique é esse, existem restrições de caminhão, né, você não pode passar na marginal aqui das 5 da manhã, às 9, não estou enganado, e das 17 horas, às 22 horas, horas da noite, só caminhões com licenças especiais, tipo, esses caçambeiros carregarem para construção civil, perecíveis, e outros que tenham autorização para isso, mas, na maioria é tudo restrito, essa restrição aí, se não me engano, deve ter mais de dois anos, os que não tem isso, então é a restrição dos caminhões, só pode passar nesse horário que eu acabei de falar, plantaram muitas árvores aí, que é para disfarçar um pouco o esporto aí, essa pista da... Em 300 metros, mantenha-se à esquerda para a marginal TV, está expressa. Mantenha-se à esquerda para a marginal TV, está expressa. Ela tem uma inclinação muito grande, para o lado direito da pista, essas pistas aqui jogam para a marginal TV, está expressa. Dizendo que ali ele tem que parar, né, porque a preferência é minha, mas não, eles não querem nem saber, eles querem que você pare para eles entrarem, e entram a 40 por hora, 20 por hora, não querem nem saber. E a ponte da freguesia do... Olha que pique bonito lá, ó, espetacular. Pois está bom, está fluindo bem, está carregada, mas está fluindo bem. Então, como eu disse, aqui é... Se der um BOzinho aí, qualquer coisinha que fuja do fluxo normal, trava tudo. Uma freadinha que dá já, dois quilômetros atrás, está parado. É o reflexo, né? Bom dia, pessoal. Dia 13 de agosto, 2014. Quarta-feira. Rodovia Ailton Seno, chegando em São Paulo. Tempo fechado. Muita neblina. E... Em alguns lugares aí, já está chovendo aí. Também já estou vendo uns pinguinhos de chuva aí no Parabresa aí, ó. Trânsito intenso. O barulho não está parado. Mas o fluxo de veículo é muito grande. Aqui já comecei a pegar um pouquinho de chuva. E a tendência é piorar, viu? Estamos chegando aqui próximo. A marginal já. Eu não quis pegar o trecho de rodanel lá, porque... É uma distância bem significativa. É bastante longe por lá. Já resolvi ouvir na rádio que a marginal não está tão travada. Já resolvi vir por aqui mesmo. Estamos aqui na altura de Penha. Avenida Guarulho. E vamos encarar a marginal aí, né? É que uma meia hora eu passo ela. Velocidade média aí de 20 km por hora. Conforme vai se aproximando a marginal, vai juntando o fluxo de veículo das... Das vias locais. Vai ficando intenso. Como vocês podem ver, já está bem fechado. Uma neblina muito forte. E o fluxo de veículo muito alto. Todo cuidado é pouco. Esses pés de breque aí entram de qualquer forma na tua frente. Não quer nem saber o que você está carregando. Se você é pesado, se não está pesado. O cara está aqui do teu lado, ele joga na tua frente e se dane. Olha o tipo. Olha aí, não falei? O cara vem pelo acostamento, se joga na frente. Vai pelo acostamento. E assim vai. É São Paulo, galera. Cada um por si e Deus por todos. E o cara quer ir pelo acostamento ainda. Está cheio. A imprudência é muito grande, viu? Não tem paciência. É São Paulo. Você bater num é fácil. Olha o tipo da criatura. E se acha o motorista ainda. Ele quer porque quer ir pelo acostamento. Olha, o outro lado da frente fechando ele. Você vê, né? Podia ter vindo normal aqui pela pista e ele pegava a via que ele queria, né? Mas é assim, viu? Tem de tudo. Agora você imagina carregando aí 34 toneladas de vidro. Praticamente solto em cima. E você não pode frear. Se você frear, você tomba a carga, bate no outro e pronto. Então você tem que ir dando distância. O cara vem, entra na tua frente, se afasta. O cara vai jogando pra cima, você vai se afastando. Pra manter a segurança. Mas é incrível. O pessoal não respeita mesmo, entendeu? Não se importa quem que está levando, o que que está levando. E é isso aí. Só pra vocês terem uma noção. Mas é, isso aí não é nada. Já vi coisa bem pior aí. Tem gente aí que não tem um pingo de respeito no trânsito. Estamos aqui já próximo à ponte do Aricandu. Esse trânsito aqui, normalmente, ele vai até a ponte de Tabaté ali. Depois é do Tatuapé. Depois ela, ele melhora, viu? Isso aí, galera. É isso aí, galera. Um abraço aí. Só pra vocês terem uma noçãozinha. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Estamos aqui na Rodovia Dutra. No estado de São Paulo, próximo à Aparecida do Norte. Basílica da Padroeira. Estamos indo no sentido de São Paulo. Acabei de passar a Basílica ali, uns dois quilômetros atrás. Estamos passando aqui pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Estamos indo no sentido da Farroupilha, Rio Grande do Sul. Serra Gaúcha. Hoje é dia 1º de outubro de 2014. São 8 horas e 27 minutos. Estamos com a temperatura de 22 graus. Céu nublado. Com cara de chuva, viu? Quero mandar um salve aí pros meus amigos aí que curtem o vídeo aí. Que sempre estão comentando aí pro Vitor Hugo. Lá de Guariaçapa, Vitor. Guariaçapa, né? Santa Catarina, o grande ou qualquer assim. Aí, Vitor. Um abraço pra ti, Vitor. Tudo de bom. Vai curtindo aí. Vai pondo aí os amigos. Chamando os amigos aí. Vai adicionando a comunidade aí. E vai comentando os vídeos aí. Ó que hora eu aparecer aí pra nós tomar um café aí. Mandar também um salve aí pro Emanuel Azulim. Emanuel, um abraço pra ti, Guri. Tudo de bom aí. Vê se não some também quando eu passar por aí, né? Pra nós tomar um café aí. Café tá tão baratinho aí, rapaz. Pagar um café pra nós aí. Tem uns cabais que quando você chega na cidade lá, você não consegue contar com o carro de jeito nenhum, não. Então, pessoal. Tamo aqui próximo a saída 81 de Roseira. Vamos pegar a rodovia Carvalho, Carvalho Pinto ali, que é mais tranquilona ali pra transitar. Vamos torcer que a viagem vá tranquila, que Deus acompanhe a gente aí. Hoje já é quarta-feira, né? Se Deus quiser, acho que eu faço a viagem. Pego uns dias de férias aí. Vou passar hoje no RH. Acho que eu devo chegar hoje a tempo ainda. E ver como é que tá a minha situação na minha férias lá que eu solicitei lá. Vai, eu perdi louco, mordeu no meu pé, que tá me coçando agora. Não, vou passar. Vou passar um álcool. Dá pra deixar o caminho de noite aberto um pouquinho, que os bichinhos já vem. Eu vi esses caras ali cortando grama ali uma vez, caramba. Bem no começo, como começou esses negócios de pedagem aí. Vai dar, cortando grama, bateu uma pedra no meu espelho ali, com aquela máquina. Quebrou o espelho. Eu parei lá na central da administradora da concessionária, né? Que administra a rodovia. O cara reembolsou, eles pagaram o espelho. Por isso que hoje você passa, você vê eles com aquela proteção ali pra evitar que uma pedrinha venga e bata nos automóveis. Aqui, ó, se eu pegar essa saída aqui pra direita, eu vou sair lá na capital do pé de moleque. Vocês sabem o que é isso? A Bernadette Cruz sabe, né, Bernadette? Barraca vermelha lá, né? Saiu lá em Piranguinho. Piranguinho é a capital nacional do pé de moleque. Você passa bem no meio dela, assim, ó. Vai passar, tem um monte de barraquinha, assim, na verdade, da pista, carregada, hein? Pra vender pé de moleque, paçoca, essas coisas aí. É muito bonito lá, bem legal. Esse piranguinho, ó. Bernadette, uma hora eu vou passar aí, hein? Tomar um chumarrão contigo, com a tua filha aí. Ó, mora no meu coração, hein? Uma hora eu vou passar aí, fica tranquila. O pé de entrada que vai pra Piquete, e vai embora. Vai sair lá em Piranguinho. Piranguinho é a estrada, daí você vai acabar saindo lá praticamente quase que lá em Poço Alegre, na Fernandia. Mas é a estradinha. Só vazio, pai, porque carregado não vale a pena, não. É muita subida e muito corrinho, sobe, desce, curvinha, bem estradinha, bem altinha. Pista bem estreita, passa muito por dentro da estradinha, muita lombada, muita subida. Tem um top lá que é nervoso, viu? Tão em obra aqui, fazendo as entradas no Poço aí. Galera, fica aí, tá o registro, um abraço, um bom dia pra todos, uma ótima quarta-feira. Tudo de bom. E aí, galera, tamo passando aqui por Taupaté, da Dutra. Dia 19 de setembro de 2014, são 10h44. Essas pessoas que vocês tão vendo aí, andando no acostamento, esses são romeiros, viu? Nessa época aí, tem muitos romeiros. Então fica um alerta aí, galera, tomar mais cuidado aí. O pessoal anda à noite, anda de madrugada, anda durante o dia. Nessa época de muita rumaria, pra Basílica de Aparecida. Então é muito comum você encontrar grupos de pessoas fazendo esse trecho aí na Dutra. de bicicleta, até mesmo, várias rumarias nesse trecho aí, porque vai chegando aí perto de Outubro, né? Que é o dia da Nossa Senhora Aparecida. Então você encontra diversos grupos aí de pessoas fazendo rumaria aí. Então tem que ter muito cuidado aí na rodovia, diminuir a velocidade ao se aproximar por esses grupos aí, ó. Ó, mais um grupo aí de bicicleta aí, ó. Tudo pessoas aí que vão fazendo rumaria. A pé. A polícia rodoviária e a concessionária normalmente orientam esses romeiros a andar em fila indiana, um colete refletivo à noite e evitar paradas no lado da BR. É, mas mesmo assim é aconselhável ter muito cuidado, porque pedestre do lado do acostamento é sempre um perigo. Pode estourar um pneu, cair alguma coisa da carga. É, às vezes até uma ultrapassagem de uma pessoa mal sucedida aí e você tem que se jogar para o acostamento aí, você pode acabar causando um atropelamento ou uma tragédia maior. Alguns dos romeiros andam sempre com roupas refletivas, colete, roupas claras para ter uma visão maior, né. Tem umas que andam até de choquinho aí. Aí a gente não tem como não enxergar, né. Essas aí a gente enxerga de longe. Então sempre tem uns carros de apoio aí para orientar esse pessoal romeiro aí. Então fica a dica aí pessoal, essa região é de Taupaté, são certos campos, que seguem para a Aparecida aí, tem que ter cuidado, porque tem nenhum lugar desse aqui, ó, a pista normalmente estreita bastante, ó, eles andam bem encostadinho na rodovia. Tem que ter muito cuidado. Fica a dica aí galera, um abraço. Isso aí galerinha, estamos passando aqui já pelo rio Paraguaçu. O rio está bastante seco, como vocês podem ver aí. Essa ponte aqui é bem estreitinha. Esse rio está cheio de muambeira vendendo muamba aqui nessa estrada aí. Dá uns pôr do sol bonito para cá, hein. Vocês podem ver o rio aí. Vim Paraguaçu. Tá com o meu lado esquerdo aqui. São 14 horas e 55 minutos, BR-116, Bahia. Passando aqui no perímetro urbano de Paraguaçu. Hoje é dia 18 de novembro de 2014, BR-116. Também, ó, pessoal sobrevive aqui da BR. Pintura. Mexe com freio, fibra, escapamento. Tem de tudo aí. Tapeçaria. O muambeiro aí também tá cheio. Vende rádio, vende CD, vende celular. Tudo meio-dinho do Paraguaçu. Tem uns restaurantinhos aí, tem uns ponteiros, tem forró. Tem para tudo que é gosto. Mexe com cozinha de caminhão, fibra. Mas é jeito de tudo. Se você pisar no bruto aí, eles dão uma arrumada aí. Também tem que ter muito cuidado aí, pessoal. Muito, ó. O pedestre passando aqui. Essas regiões urbanas aí... É cheio de querer. Então fica o registro aí, galerinha. Agora começa o movimento bem maior aqui, né? Chegando próxima-feira de Santana. Fica o registro de cidadinha de Paraguaçu aí. Um abraço, galera.